E aí pessoal, meu nome é Geoge, esse é o Geo Lê e eu tô aqui pra falar com vocês sobre a Black Friday da livraria El Shaddai. O site já tá todo pretão, você vê lá as classificações de livros acadêmicos, livros pentecostais, livros reformados. E descendo um pouco mais no site você vê lá aquela belíssima classificação dos descontos indo até 50%. Você tem ali por exemplo com 50% a série de comentários Worsby, a Bíblia inteira, de maneira prática, de maneira pastoral. Você tem algumas séries de comentários do Lloyd-Jones também com desconto, inclusive aquela enorme do livro de Romanos, né? Que ele levou uma vida, não, a vida dele usou pra escrever também muito mais, pra pregar muito mais. Mas ele levou bastante tempo pra escrever aquela série, com certeza. Também com 50% de desconto e outros descontos também você encontra no site. O que é interessante da livraria El Shaddai é que você não pode deixar de visitar se você não conhece, se você não deu uma olhada lá. Você precisa dar uma olhada, o link tá na descrição, o primeiro da descrição. É que eles têm bastante variedade e é uma variedade de qualidade, ou seja, muita coisa boa você vê por lá. De diversas editoras, de livros antigos, de livros novos, às vezes até livros esgotados. Se você quiser algum livro específico, você dá um search lá, pode ser interessante. Inclusive lançamentos fresquinhos aparecem na El Shaddai. Às vezes eu sei dos lançamentos no site da El Shaddai, antes de saber pela editora, seja pelo site ou pelas redes sociais da própria editora. Enfim, nessa Black Friday, que deve ir até domingo aí, talvez vai mais um pouquinho, mas se eu fosse você, eu aproveitava. Você tem a oportunidade de comprar seus livros aí, seu combo de livros, junto com os amigos da igreja, junto com os amigos aí da sua cidade, pra pagar um frete bacana, dividir ali, ficar beleza. E você pode parcelar em até 12 vezes, sem juros. Sendo o mínimo ali, uma parcela de 20 reais, meu amigo. Pense que você pode comprar um comentário desse aí, né, e você vai terminar de pagar só ano que vem, quando chegar a próxima Black Friday, né, você já termina de pagar e já se emenda de outra. Não, calma, eu tô falando assim, um pouco zoando, mas é claro que você tem que fazer uma compra consciente. De qualquer forma, se isso for interessante pra você, na El Shaddai, você tem essa oportunidade. Então é isso, pessoal, não deixe de conferir o, como eu falei, o primeiro link da descrição é o site da Livraria El Shaddai, que você pode aproveitar diversas promoções por lá. E eu já fiz alguns vídeos aqui sobre a Livraria El Shaddai, tanto de livros do Seminário JMC, quanto de livros voltados para novos reformados ou novos seminaristas, com algumas sugestões do que eu acho que seria interessante que você encontre por lá. Os links estão aqui no card, e é isso, pessoal, eu fico por aqui, até uma próxima e boas compras!